O eczema apareceu-me por volta dos 14, 15 anos. Os meus primeiros sintomas foram muita comissão no antepraço. O antepraço muito vermelho e com muita irritabilidade. A primeira vez que eu descobri que alguma coisa não estava bem, que estas comissões podiam ser alguma coisa mais grave, fiquei muito preocupada e acho que fiquei um bocado ansiosa de pensar que isso podia evoluir para uma coisa mais feia e que se calhar as pessoas iam olhar para mim e pensar o que é isso, isso não tem bom aspecto, não me apetece tocar, não me apetece estar ao pé de ti e eu acho que isso me deixava um pouco mais embaixo e mais self-conscious. A minha pele quando está em crise fica em ferida, feridas abertas, o que torna a minha pele muito vulnerável para apanhar bactérias e outro tipo de coisas. Inclusive já tive esse problema, apanhei uma bactéria porque tinha a pele muito exposta, por isso é mesmo importante perceber que isto pode ter várias complicações se não for tratado. O eczema também pode afetar muito a autoestima. Já passei por fases, quando estava no secundário, em que me sentia um bicho autêntico. Tinha a boca toda em ferida, ficava super desconfortável, achava que as pessoas estavam sempre a olhar para mim, não tinha tanta vontade de sair de casa, não me sentia bonita, por isso é mesmo mau acharmos que isto é normal e tem só a boca seca, quando para a pessoa que tem, o eczema e as feridas, é assim quase uma vergonha e não nos sentimos bem. Isso, como disse, impacta muito a nossa autoestima, por isso foi sempre pensar, vou encontrar o produto, e isso mantém-me bastante otimista e acho que foi sempre explicar às pessoas isto não é só seero, eu tenho mesmo eczema e acho que isso também ajudou a sensibilizar um pouco as pessoas que estavam em contato comigo a não pensarem só que eu era descuidada ou que eu não tinha rotinas de cuidado e que não punha batom de seero. Era muito mais que isso, era uma pele muito sensível e muito irritada. Acho que há certos produtos que para nós nos dão sempre uma segurança extra, no meu caso é o Aquafor, eu não saio de casa sem esse produto, é assim o meu S.O.S. eu sinto qualquer coisa, se comer qualquer coisa que irrita a minha pele ou se o que seja, eu ponho Aquafor e sinto-me confiante, é um produto que sei que está lá sempre para mim e que resulta super bem na minha pele. Hoje em dia, mesmo quando tenho crises atrás das pernas e que às vezes sei que estou a usar calções e as pessoas olham e ficam a olhar e perguntam-me o que é que é, isso não me impede, eu já sei lidar com o assunto, até explicar às pessoas, as pessoas até fazem perguntas, ficam curiosas, perguntam-me o que é que eu faço e eu explico e até me dizem a minha irmã também tem isso, se calhar vou-lhe dar esses conselhos, por isso acaba por ser uma coisa que eu vivo bem e que assumo sem grandes problemas.